Redução de danos Você sabe o que significa? Já ouviu falar? As políticas de redução de danos surgiram na Europa. As mais antigas datam de 1920-1930, em Holliston, no interior da Inglaterra. Em um centro de saúde, eles distribuíam heroína e álcool. Em troca, os usuários tinham que tomar banho, lavar as roupas e, se quisessem, também poderiam conversar com médicos. Usando estas estratégias, atraíram e ajudaram muitos usuários de droga a deixarem o vício, obtendo assim bons resultados. A redução de danos refere-se a políticas, programas e práticas que visam principalmente reduzir as consequências adversas econômicas na saúde e na vida social, por conta do uso de drogas, tanto as lícitas como as lícitas, não necessariamente reduzindo seu consumo. A redução de danos beneficia pessoas que usam drogas, a sua família e também a comunidade. Pensar na redução de danos é também pensar em práticas de saúde, que consideram os aspectos individuais de cada pessoa e que também valorizam a sua autonomia, traçando planos de ação que irão priorizar a sua qualidade de vida. Vamos ver agora algumas estratégias utilizadas na redução de danos. Por exemplo, ao utilizar drogas injetáveis, não compartilhe seringas. O mais indicado é utilizar a sua própria seringa e também esterilizar o local da aplicação. Ao ingerir bebidas alcoólicas, tome também bastante água mineral. E lembre-se, não misture com outras drogas. E depois do consumo, não dirija. Vá de táxi ou de carona. No consumo de cigarro, procure tragar com menos intensidade. Poderá, assim, diminuir a absorção de substâncias tóxicas. Se possível, prefira cigarros lights. No consumo da maconha, não utilize para enrolar tornais, revistas, guardanapos e outros papéis. Utilize o papel de seda. No consumo do crack, não utilize em copos ou latas. Prefira cachimbos ou tubos de silicone, que são mais adequados. E também utilize protetor labial. Se pintar aquele clima, aí você utiliza a camisinha. Para se prevenir das DSTs, pensar em redução de danos é também pensar em qualidade de vida. Agora que já vimos como funcionam as reduções de danos, vamos acompanhar uma entrevista feita pelos agentes de saúde da Unidade Básica de Saúde KPM em uma unidade dos Alcoólicos Anônimos, AA, na Grande Jurema, na cidade de Calcaia, Ceará. Acompanhe. José Mário é o meu nome. Sou um alcoólico em recuperação. Na verdade, nós todos aqui só temos um objetivo. De nos manter sobres e transmitir essa mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Alcoólicos Anônimos surgiu em 1935, dois homens, após ter ficado sóbrio, por um período de seis meses, corretor de Bolsa de Valores, ele foi conduzido a um outro alcoólico, que era um médico cirurgião, e não conseguia mais exercer sua prática cirúrgica devido ao seu alcoolismo. Então, eles conversando, os dois, perceberam que quando conversavam com outro alcoólico, ele conseguiu menos dificuldade, permanecer parado de beber. Então, surgiu daí. Alcoólicos Anônimos chegou no Brasil em 1947. E no Ceará, em 1968, chegou no Ceará. E aqui na Jurema, chegou, está com 33 anos. Eram dois grupos, Guadalajara e Marechal Rondon. Os dois se uniram e formaram um grupo só, que hoje é o grupo unificado da Jurema. Nós temos várias formas de divulgar a mensagem do AA. O AA hoje está muito divulgado. Principalmente os profissionais que, desde o início do programa, vêm nos ajudando na formação, no crescimento do AA, na divulgação, porque eles são aquelas pessoas que podem aparecer, eles podem divulgar, nós somos anônimos. Então, essa é uma forma, os profissionais ajudando a multiplicar essa mensagem. Nós fazemos um trabalho na comunidade também, como grupo, onde a gente distribui folhetos, informativo e cartões do grupo. Mas, na verdade, o mais eficaz que a gente faz é esse tipo de trabalho, na intenção de atrair para o grupo, porque a mensagem mesmo é no grupo. Como vocês viram, é a gente contando a nossa história, como chegamos, como foi a passagem da gente pelo alcoolismo, como chegamos e como nos encontramos hoje. Ele tem um programa de 12 passos, que são princípios, para a gente se reformular. A maior dificuldade são as causas, porque toda doença, doença do alcoolismo, tipo a doença da diabetes, tem uma causa. Quem diz que o alcoolismo é doença não somos nós, nós não temos essa capacidade. A Organização Mundial de Saúde é a que catalogou o alcoolismo como doença. E a causa da doença, do alcoolismo, é o emocional, essa questão do emocional. Então, a maior dificuldade é encontrar esse equilíbrio. O programa do A é um programa de equilíbrio, porque o bebedor problema, ele bebe por vários motivos, porque está feliz, porque está triste, porque está com dinheiro, está sem dinheiro, tudo é motivo. Então, o programa do A é um programa para você reaprender a viver sem o alcool. É preencher esse vazio, que antes a gente preenchia só com o alcool. O A não recebe doações de fora, nós temos as nossas tradições, a sétima tradição diz que nós não aceitamos doação de fora, o A tem que se manter, a gente se manter através dos seus membros. A gente passa uma sacola no meio da reunião, para custear essas despesas, o cafezinho, a comprar literatura, e divulgar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. E os trabalhos de A também são promovidos pelos seus membros. O A todo dia está buscando melhorar. A gente sempre tem algo que a gente pode aperfeiçoar. O A não é um programa de perfeição, é de aperfeiçoamento. E a gente tem a estrutura de A, que é formada pelos grupos, e essa estrutura está sempre procurando divulgar o A através de comissões. Tem as comissões que trabalham com os profissionais, trabalham nos hospitais, em vários locais. E os grupos também estão sempre procurando conhecer melhor o programa, as literaturas, para poder transmitir a mensagem correta. Eu posso falar por mim, e para mim não foi fácil não. Foi muito difícil eu chegar aqui, primeiro porque eu não achava que eu era alcoólico. Eu achava que o alcoólico era aquelas pessoas que estavam caindo nas calçadas, que estavam medicando. Então eu tinha preconceito, não sabia como funcionava. Mas a mensagem que eu tenho para passar é que essas pessoas que têm problema com alcoolismo, ou não, venham conhecer para ver como é que funciona. O A é um programa que funciona para quem quer. O único requisito para fazer parte do A é esse desejo de parar de beber. Chegou aqui, tem esse desejo. Aqui existe uma ajuda, existe um companheirismo, essa ajuda para aquele que está querendo. E o resto ele vai aprendendo com o tempo. O A é um programa de 24 horas, é um dia de cada vez. A pessoa chegou aqui, teve o desejo de permanecer parada, ele é só voltar. Vai voltando e o resto ele vai aprendendo com o tempo. Ok, então. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.